E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode criar uma moldura personalizada para as suas imagens aqui no CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu tenho aqui duas imagens e eu vou mostrar o mesmo efeito nessas imagens para você ver a diferença que é quando você faz da forma correta, beleza? Então olha só, nessa primeira imagem, do jeito que ela está aqui, eu apenas importei ela e eu vou aqui, com ela selecionada, eu vou aqui em efeitos, vou aqui em criativo e aqui em quadro. Aqui em quadro, ele já vai mostrar uma moldura para mim, só que você percebe que ela coloca no plano de fundo dela em preto. Se for estampar isso aqui em uma camisa preta, show de bola! Mas olha só, aqui em clicar e modificar, você tem algumas opções, você pode aumentar a horizontal, você vai clicando, olha só, diminuindo o espaçamento deles, enfim. Aqui na vertical também, em cima e embaixo, beleza? Olha só, quanto menor você vai regulando. Aqui a cor, você pode clicar na setinha de cor, colocar um azul, um branco, né? Mas eu quero, pronto, digamos que eu quero colocar ela assim, na cor branca, certo? Então aqui, a opacidade eu posso puxar aqui também, diminuir ou aumentar, mas aqui ela ainda continua com o fundo branco. Eu vou clicar aqui em ok e deixar ela aqui. Nessa segunda imagem, com ela selecionada, eu vou em bitmap, converter em bitmap. Aqui, o modo de cor, eu vou trocar de semic e escolher RGB. E vou dar um ok. Agora eu vou em efeitos, criativo, quadro. Olha só, automaticamente, ele já colocou ela aqui, olha. Mas, por jeito, ela está com o fundo branco, né? Não, galera, ela está aqui. Deixa eu clicar em modificar. Eu vou trocar aqui, olha. Eu não tenho a opção de cor para trocar essa cor, porque aqui ele já está ativo. Como assim ativo? Vou dar um ok aqui. Quando eu clicar nela e arrastar, olha só, ela já vai colocar com o fundo transparente. E é isso que a gente quer para fazer nossas estampas. Ou seja, eu vou criar aqui um retângulo, dar dois cliques no retângulo, para criar um retângulo do tamanho perfeito aqui da nossa página. Esse retângulo eu vou pintar de preto. Essa primeira imagem aqui que a gente fez, que está com o fundo branco. Se eu arrastar ela aqui para cima, olha só, ela tem um fundo branco, certo? Então, não dá certo você fazer uma estampa desse jeito. Mas só que essa daqui, olha, que a gente converteu em RGB, ela encaixa perfeitamente. E aqui você tem N modelos para fazer esse trabalho, certo? Então, galera, espero que eu tenha ajudado. Curtam aí as dicas. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda muito. Valeu? Fui!